Pato Branco sofrerá mudanças no trânsito. Em alguns pontos estão sendo retirados rotatórias para a colocação de semáforos. Um desses locais fica na Avenida Tupi, na zona sul da cidade, na altura de um poço de combustíveis, local de intenso fluxo de veículos onde diversos acidentes já foram registrados. Cumprindo uma programação do Departamento de Trânsito, estamos retirando rotatórias e fazendo a implantação do sistema semafórico. Teremos nos próximos dias a implantação de semáforos no cruzamento do posto Seis Rodas e também da rua Tocantins com a Via da Inovação. A intenção é melhorar o fluxo de veículos nesses locais, onde em alguns horários há um congestionamento, um gargalo. Então o objetivo é fluir melhor o trânsito nesses locais. Outro ponto que recebe mudanças é este. Entre a rua Tocantins e a Avenida da Inovação, trecho que dá acesso ao PB Shopping aqui em Pato Branco. Neste, diferente dos demais, o equipamento virá com uma câmera, que tem uma funcionalidade diferente. No cruzamento da rua Tocantins com a Via da Inovação, nós implantaremos um sistema autônomo de câmeras, onde o sistema fará com que haja um tempo maior para a via que apresenta o maior índice de fluxo, o maior fluxo de veículos. Desta forma, a intenção é fluir mais rapidamente naqueles horários onde há maior incidência de tráfego. Já estava previsto esse equipamento. Ele é inteligente? Funciona sozinho? Sim, ele é um semáforo autuado. Nós instalaremos em quatro pontos da cidade. E o objetivo, de fato, é fazer com que haja maior agilidade, maior dinamismo na fluidez do trânsito.